Fala rapaziada, como vocês estão? Espero que muito bem. 10 referências brasileiras no Fortnite. Sim, nosso querido Brasilzão, terra abençoada, pátria amada, rica em cultura. Já foi homenageada várias vezes no Fortnite e você nunca percebeu. Inclusive, se liga, tô usando finalmente o Chroma Key da forma certa, né? Não é igual lá no Shorts, que eu simplesmente taco um pano verde atrás de mim e dane-se. Agora eu posso trocar o fundo, olha só. Que coisa linda. É assim que funciona o Chroma Key, pessoal. Eu posso ir pra qualquer lugar do mundo que eu quiser. Posso ir pra França, pra Tóquio, pra Nova York e pro aniversário Guanabara. Mas enfim, sem mais enrolação, número 10. Mano, sem zoeira aqui, falando sério. Eu acho que Epic Games é a empresa que mais dá holoforte pros brasileiros. Eles são realmente bem conhecidos por dar palco pros brasileiros, velho. E uma coisa muito legal que eles fizeram foi convidar um artista brasileiro pra fazer um show dentro do Fortnite. Que foi o show do Emicida. Nós já tivemos o show do J Balvin no jogo, que foi até que legalzinho o show do Marshmallow, que é icônico. O dessa mulher aí, que eu nem conheço. Mas o primeiro show de um brasileiro foi com o Emicida. Assim, eu não sei por que fazer show dentro do jogo. Pra mim, se você quer escutar o Emicida, você vai lá no Spotify, digita Emicida e escuta, tá ligado? Mano, eu não consigo entender, cara. Mas foi legal, vai. A música tava boa, muita luz, a estética do show tava muito bacana. E o show tava lotado, sério. Tinha muita gente. E essa parceria com o Emicida, mano, não parou por aí, não. Número 9. Nós também recebemos o emote do Emicida, que são esses passinhos aí. É, é. O emote fica mais legal com a música, tá ligado? Só que eu não sei se eu posso passar a música aqui. Porque ela tem copyright. Mas a música até que é legal, tá ligado? É um rap. Yo! Yo, bro! Ó, vou mandar aqui uma rima pra vocês, ó. Yo! Yo! É. Yo, bro! Vou chegando na improvisada. Falo pra vocês, eu tô aqui. Se eu não deixar o like, o dedo vai cair. Yo! Yo! Ó! Chega no Speed Fog... Bom, além do emote, a gente também recebeu uma música de lobby dele e um spray com a logo do Emicida. Número 8. Agora nós temos aqui o que eu acho que foi a primeira referência brasileira no jogo. Isso porque ela é lá do capítulo 1, mano. E uma localização que tinha lá no mapa, que era tipo uma balada, uma festa, tá ligado? E nesse local tinha simplesmente uma mesa. E olha só, a gente tem mesas também no Brasil. Tô zoando, né, cara? É zoeira. O negócio é que nessa mesa, mano, tinha um adesivo ali com um meme brasileiro. E tinha até uma bandeirinha do Brasil ali do lado. Sinceramente, eu achei bem legal. Não é a melhor homenagem ao Brasil possível, mas tipo, quando os gringos geralmente querem homenagem ao Brasil, fica uma coisa meio estranha. Eles acham que a gente samba e joga futebol 24 horas por dia. Mas essa até que eu gostei, cara. Ficou legalzinho. E bem que a gente podia ter esse meme, mano, como um spray no jogo. Seria muito legal. Número 7. Esse homem. Veja esse homem. Sim, como deixar de fora dessa lista o nosso querido patriota, que foi o primeiro brasileiro. Na verdade, eu acho que a primeira pessoa da América Latina inteira a ganhar o seu emote dentro do jogo. Eu lembro quando ele anunciou esse emote, cara, eu fiquei tipo, nossa, que maluquice. Ele até fez um vídeo fazendo mó suspense, né, velho? O jogo ali com o David Jones e com a Lanzoca. Foi bem legal. E eu vou te falar, o homem tem gingado, tá? Dança demais. Se fosse, por exemplo, o Flex Power, ia dar ruim pro Flex. Aqui, ó. Esse foi, inclusive, o primeiro emote que eu comprei na loja de itens. Sim, eu quis dar uma força aí pro Patri. E até que eu gostei demais do emote, mano, usa até hoje. Número 6. E falando em emotes, velho, outro emote brasileiro que chegou no jogo, que quando chegou, mano, eu não acreditei, velho. Foi o emote do Olha Onda. Mano, eu jamais iria imaginar que um emote como esse chegaria no jogo. A época que se superou nessa referência, mano, todos concordam que foi incrível. Porque todo mundo no Brasil conhece essa música, velho. Toda festa tem lá sua mãe ou sua tia. Dançando lá, Olha Onda, Olha Onda, tá ligado? Não sei o que, pezinho, que chulé. Sempre tem, mano, sempre tem. Então é porque realmente tá de parabéns por representar o Brasil nesse emote irado. Número 5. Outra homenagem que não podia estar de fora dessa lista é a skin do Flex Power. Essa foi a primeira skin de um criador de conteúdo brasileiro que chegou no jogo. O Flex, pra quem não conhece, o que eu acho difícil, é o maior criador de conteúdo de Fortnite brasileiro. Fundador da Hero Base, empresário, pai, dono de lancha, Flex Power com certeza mereceu essa skin. No jogo ela ficou muito da hora, eu não sei vocês, mas eu gostei demais. Esse casaco que ele usa é mó estilo, velho. O rosto dele até que ficou bem parecido, mano. Número 4. Chegou o momento que todos estavam esperando. Tá na hora da gente falar de um dos maiores jogadores do Brasil e pro player de Fortnite. O homem mais fiel do Brasil, Neymar. Sim, o Neymar recebeu sua skin no Fortnite, fez vídeo jogando com ele mesmo, tá ligado? E foi o primeiro brasileiro a receber sua skin dentro do jogo. Ele tem um visual normal, né, dele, velho. Que é ele com uma roupa normal do Brasil. E também o visual de canarinho, que ele fica com uma armadura boladona. Também tem o estilo preto dele, que ele fica com uma blusa preta, que também tem na versão da armadura. Não preciso nem falar que a skin ficou sensacional, eu uso ele direto, velho. É uma das minhas skins favoritas, com certeza. Porque é muito legal, cara, você jogar ali com uma skin com as cores do seu país, tá ligado? Com as cores do Brasil. Eu só acho que pra essa skin ficar 100% perfeita, mano, sem nenhum defeito, você tinha que conseguir trocar o penteado do Neymar. Mano, aí esquece, seria incrível. Número 3. E falando do Neymar, falando de futebol, o Fortnite tem várias homenagens ao futebol brasileiro. Sim, mano, como nós temos essa cultura muito forte no nosso país, o Fortnite tem várias referências brasileiras de futebol. E uma das coisas mais legais são as skins de futebol que tem no Fortnite, que tem vários times que existem na vida real. Incluindo dois times brasileiros, o Santos e o Bahia. Sim, isso é muita doideira, velho. Às vezes eu fico... Nossa, o que tá acontecendo? Imagina pra você que torce pra algum desses times, velho. Deve ser muito legal você jogar com o seu próprio time, que você torce. E bem que podia ter todos os times brasileiros, né? Cara, seria maluquice. Número 2. E como a gente tá nessa onda de futebol, velho, uou, vamos falar de uma parceira que pegou todo mundo de surpresa e até hoje ninguém acredita. Mas nós recebemos no início de 2021 a parceria de Fortnite e Pelé. Sim, na verdade foi mais uma homenagem mesmo que o Fortnite fez ao Pelé. Um dos maiores jogadores da história e nós recebemos o gesto soco no ar do Pelé, que era a comemoração icônica que ele fazia nos jogos. Número 1. Mano, esse aqui ninguém sabe, velho. Ninguém mesmo conhece essa referência. É uma curiosidade que poucos conhecem que vai, mano, explodir sua cabeça. Só antes, já deixa o like aí, velho. Mano, é de extrema importância você dar o seu like, velho, pra apoiar esses vídeos longos que eu tô fazendo. Você não tem noção o quanto você me ajuda, velho, só apertando no botãozinho do like. Tamo junto. Mas lá vem, velho, o Peixoto foi criado por uma artista brasileira. Sim, dessa você não sabia, né? Você tá chocado nesse momento. Nosso querido Peixoto, uma das skins mais clássicas do Fortnite, mais conhecidas, foi criada por uma artista brasileira chamada Karina Souza. Ela trabalha como freelancer na criação de personagens 3D e ela não criou só o Peixoto, ela também criou o Embananado, vários outros skins do Fortnite, velho. E ela não trabalha só com o Fortnite, ela também já fez trabalhos pro League of Legends e vários outros jogos. Mas é aí, mano, você conhecia alguma dessas referências no jogo? Já comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Tamo junto, velho. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti